Eu não pedi opinião dela, se as minhas opiniões são contrárias ou sejam contrárias, eu não vou com a cara e pronto, se eu tiver que votar de novo eu vou votar, se eu tiver que falar, pode votar em mim, eu tô aqui pra ser votada, e se eu tiver que sair, eu vou sair com orgulho, com cabeça erguida, eu não vivo de reality, eu tenho uma vida muito linda, eu tenho uma vida maravilhosa aqui fora, entendeu? Me bota no paredão, me bota no paredão, me bota onde quiser, vou votar toda vez que eu achar que eu devo votar, agora para de ficar com mimimi inventando história, ah isso e aquilo, voltar com a conversa do passado, que é sempre o mesmo texto, que tá suado, isso tá feio, tá feio, para, para que tá feio, o meu problema com você é que eu não te conheço, nunca te vi mais linda e nem mais pobre, e tá sempre com o meu nome na boca, meu nome não é outro, você tá na boca, meu nome não é outro, você tá na sua boca não, dona Lara, meu Deus do céu, nem te conheço, a estrela que tem uma estrela que não existe, a estrela que sou eu, cadeira, isso e aquilo não importa, o importante é que eu sou estrela e tenho um nome, pra chegar aos meus pés, rala querida, rala, tá entendendo? Vou votar, você é meu, vou votar, você é meu, você é minha votação de voto, e se eu tiver que sair pra você, vou sair com orgulho, Ah, não adianta ficar mandando texto, vozinha, audiozinho, que não vai me deixar mais rica e nem mais pobre, não vou deixar de ser eu, se é babado, então vai ter babado, eu gosto de bater de frente, caralho. Nem te tenho nas minhas redes sociais, você me segue, eu pego informações que os outros mandam, mas isso, meu amor, não vai me deixar mais diferente do que ninguém, se eu bater de frente com aquela menina lá de Belo Horizonte, eu não vou bater de frente com qualquer uma outra. Ah, vai falar o que? Vai me chamar de que? De cafetina? Isso e aquilo, amiga, cresce e aparece, nós estamos em 2022, essa época já se passou, e vocês vivem no mesmo mundinho, vou votar toda vez que achar que eu tenho voto e acabou, meu voto vai ser sempre você, até você sair.